Uma dedicação muito forte. O primeiro ponto, a gente parte da disciplina. Se o cara não for disciplinado, ele não vai ser jogador em lugar nenhum. Ele não vai ser jogador no Brasil, não vai ser jogador na Europa, ele não vai ser jogador em lugar nenhum. Muito menos em Dubai, onde dá Ferrari pra cada gol. Entende? Então parte da disciplina. O que é que conta a disciplina? Você tem que chegar no teu lugar de treino uniformizado. Parabéns pra quem tá aí com uniforme bonitinho. Quem ainda não tem uniforme precisa providenciar. Papai, mamãe, vamos conversar com o Salvador, vamos conversar com o Paulo. A gente precisa de uniforme. Então tem que treinar uniformizado.